Presidente Mário Celso tá falante, hein, cara? Depois da entrevista, já foram duas notas, se eu não me engano, uma nota antes, agora essa depois. E na noite dessa quarta-feira, o presidente Mário Celso Petralha, ele fala numa nota sobre a questão da dívida de tripartite, que foi acertada, ou a cor tripartite, né? Fala sobre os planos futuros com o Atlético, e ele faz uma promessa no final da nota, onde ele promete um time forte pro centenário. E a minha primeira impressão ao ver essa promessa, não ao ver a nota, eu achei até a nota boa, mas ao ver essa promessa foi, caralho, lá tá o Petralha prometendo coisa de novo. Porque eu acho que a melhor coisa que o Petralha pode fazer, depois de tudo que aconteceu, e o que que aconteceu? O Atlético não ter conseguido se classificar pra Libertadores pro ano do centenário? Era não prometer nada. Porque a grande promessa que o Petralha já fez na história do clube, ou pelo menos a promessa que o torcedor faz mais questão de lembrar, é em relação ao Campeonato Mundial, a 2024, todo mundo sabe disso. Então eu acho que prometer, nesse caso, é se botar numa situação de vulnerabilidade em relação ao Petralha. Mas beleza, ele foi lá e prometeu. Prometeu um time forte pro centenário. O torcedor, ao ler isso, acho que natural, cria-se uma expectativa em relação ao real poder, e o real potencial desse time. E eu acho que a gente tem que começar a questionar, na cabeça do Petralha, o que que é time forte. Se o time forte na cabeça do Petralha são mais três reforços. Se o time forte na cabeça do Petralha é algo comparável a Flamengo, a Palmeiras. Isso eu tô ouvindo, Flamengo e Atlético Mineiro. Apesar de achar que a gente tem um time muito bom, ainda existe um gap, ainda existe uma distância. Então, assim, eu tô curioso. E eu acho que o Petralha, ele não tem que falar, a gente quer um time, a gente vai montar um time forte com o Atlético Mineiro. Eu acho que o Petralha, ele tem que deixar esse mistério mesmo. Só que cria um ponto de interrogação, que o torcedor, ele pode se apegar nesse ponto de interrogação pra cobrar mais, pra até internamente criar uma expectativa maior em relação ao poderio do esse time pra 2024. Ou o torcedor, ele pode entender, a gente vai criar um time forte no limite das nossas questões financeiras, no limite das nossas limitações, podemos dizer assim, o limite das limitações é foda, mas é por aí. Então, assim, quando ele me vem e me promete um time competitivo, eu não sei se ele vai me trazer jogadores do nível do Paulinho. Quando ele me promete um time competitivo, eu não sei se ele vai me trazer jogadores do mais alto nível mesmo, que eu tô falando, de um nível de um Everton Cebolinha. Eu acho que quando o Petralha, ele promete um time competitivo, ele fala do Ranielia do Cuiabá, ele fala do destaque de, pô, qual outra boa surpresa do Campeonato Brasileiro? Me vem muito na cabeça o Cuiabá, mas enfim. Quem sabe um destaque de Série B, um rômulo da vida? Porque é esse o Atlético. E vou te falar, até esse tipo de jogador, até esse perfil de jogador, hoje é super valorizado no futebol brasileiro. Porque esse cara, ele faz uma temporada acima da média, e parece que ele vai conseguir o contrato da vida dele. E hoje, gente, no futebol brasileiro, qualquer clube paga 400, 500 mil pra jogador, médio pra fraco. O Atlético, ele consegue manter uma saúde financeira, pagando salários de 100, 200, 250. Porque o clube, ele tem muito mérito nessa capacidade de negociar, nessa capacidade de convencer os jogadores a correrem por menos. Mas assim, eu acho que o Atlético, ele oferece outras coisas muito positivas. E é o que eu sempre falo pra você, você tem que chegar no mercado da bola com argumentos, você tem que chegar no mercado da bola convencendo esse cara a vir te representar. E a gente sabe todos os argumentos que o Atlético e o Alexandre Matos vão oferecer pros jogadores acertarem com o Atlético. Acho que dá pra, sei lá, ver jogadores de time rebaixado, jogador do América, jogador de um Vasco, por exemplo. A situação do Vasco tá ficando muito difícil no campeonato. Quem sabe não tem um, dois, três ali, que podem vir a reforçar o time. No times que, assim, jogadores que não vêm sendo tão aproveitados nos seus times. Jogadores do elenco do Galo, tem um ou outro ali que não tá sendo aproveitado. Eu acho que o perfil de grande time vai ser esse. Acho que a gente não vai investir 12, 13 milhões como esses times mais ricos do futebol brasileiro investem. Foi o que eu falei pra vocês, rapaziada. O Palmeiras já tem 75 milhões de reais investidos em jogadores de fora pra chegar pra próxima janela. Sei lá quanto no Caio Alexandre, sei lá quanto no Aníbal Moreno. A janela nem abriu. 75 milhões de reais investidos. Então, assim, se o Atlético conseguir diminuir esse gap, vai me surpreender muito. Porque o Atlético pode chegar e fazer um investimento num gondol da vida, um destaque do campeonato argentino. Pode fazer um investimento num próprio Aravena. botar ali a média de investimento de jogador em 4, 5 milhões de euros, cara, ou 5 milhões de dólares, seria excelente. Mas, seria um salto muito grande. O que me surpreenderia. Seria um salto realmente muito, muito, muito acima da expectativa a gente olhar e falar assim, puta, o Atlético vai investir 20, 35 milhões de euros numa janela? 35 é muito, né? Mas, assim, 20 milhões de euros numa janela? Porque foi o que vários clubes rebaixados. Rebaixados, não, mas que brigaram pelo rebaixamento. Eles investiram na temporada. Foi o que o Bahia investiu. Foi o que o Vasco investiu. O Cruzeiro investiu menos, mas também investiu bastante. Então, assim, a gente vai precisar, primeiro, da força do nosso scout. O nosso scout vai ter que descobrir talento onde os outros clubes ainda não entenderam que existe esse talento. O scout vai ter que descobrir força onde não se descobriu força. tá ligado? E mais do que isso. E mais do que isso. A gente vai ter que descobrir, vai precisar do nível de assertividade em questão de negociações do Alexandre Matos. Além, óbvio, de tranquilidade pra trabalhar, de uma boa comissão técnica, de uma boa diretoria. As condições pro Atlético trabalhar são muito importantes porque é um dos grandes argumentos pra gente no mercado, né? É um clube que não vai ter torcida fazendo protesto na porta de CT, é um clube que não vai ter, enfim, atraso de salário, é um clube que não vai ter esse tipo de clima pesado. Então, quando você não oferece um bom clima pros jogadores que vêm pro Atlético, você deixa de oferecer uma das suas principais armas. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente já tem uma boa base. Eu acho que, assim, vamos pensar aqui, jogadores que eu acho que podem fazer parte de um grande time. Acho que o Bento pode fazer parte de um grande time. Acho que o Thiago Heleno pode fazer parte de um grande time. Acho que o Kaká pode fazer parte de um grande time. Acho que o Esquivel pode fazer parte de um grande time. Acho que o Fernando pode fazer parte de um grande time. Acho que o Eric, acho que o Fernandinho podem fazer parte de um grande time. Acho que o Vitor Bueno, um Zappelli, um Christian. Aí, óbvio, você tem outros jogadores que eu considero que são boas reservas. Um Canobi, um Coelho, um Pablo, um Gumoura, um Kaique Rocha. Sabe? São jogadores que vão fazer ali a composição do seu grupo porque é algo que eu espero que a gente tenha aprendido. quando eu bato na tecla que o Atlético, ele precisa ter aprendido com os erros que aconteceram na temporada. A gente também fala de uma numerosidade de elenco suficiente para encarar todos os desafios do ano. E a gente espera que seja um Atlético que chegue mais longe nas competições. A gente espera que seja um Atlético que chegue mais longe na Copa do Brasil. A gente espera que seja um Atlético que chegue mais longe na Copa Sul-Americana do que chegou na Libertadores esse ano. Então o elenco vai ser mais necessário ainda. Vamos ver. Vamos ver. Petralha, ele faz uma promessa arriscada, uma promessa possível. Eu acho que mais do que arriscada é importante a gente dizer que é uma promessa possível. E eu tenho certeza que se ele prometeu é porque vai existir algum movimento. Até onde eu posso apurar, esse movimento não existe. Sei de alguns nomes que ainda não te sei. Sei. Nomes até... Alguns bons, tá? Alguns bons. De mercado sul-americano, de mercado brasileiro. Eu acho que o Atlético ele precisa mais se reforçar mentalmente e fisicamente do que em questão de talento. Eu acho que Christian, que Izapelli, que o próprio Eno, o Fernandinho, o Esquivel, o Fernando são jogadores que em questão de talento eles já suprem uma necessidade. O Atlético ele precisa ter mais cabeça e o Atlético ele precisa ter mais disposição pra correr. Acho que o grau de reforço que o time precisa pelo menos no time titular é esse. meu time reserva, beleza. Uma peça ou outra, mas no time titular, talento o Atlético tem. É o que eu sempre falo pra vocês das quatro fases do jogo, né? Mental, técnico, tático e físico. Físico e mental acho que são nossas duas grandes questões. Taticamente, o Atlético é organizado, não tem nenhum grande problema. Algumas execuções ruins, mas está bem posicionado ele é. E questão de talento eu também acho bom. eu acho que falta isso mental e físico. Não sei se vocês concordam comigo, enfim. Acompanharemos, acompanharemos de perto, amanhã tem jogo e é isso. Do lado do furacão sempre, ao lado também das promessas, até pra servir em algum momento de cobrança, porque acho que é necessário, né? Senão fica um cenário muito fácil pra esses caras, muito fácil.